Quero Me Ferir Quero Acorrentar-me entre os elos de um abraço seu. Quero os teus desejos paralelos aos desejos meus. Quero explodir teus sentimentos como um vulcão. Ah, eu quero ser um barco em calmaria no seu coração. Quero ser sua alegria, te acordar toda manhã. Quero ser a sua sorte, seu pequeno talismã. Quero flagar os teus lábios, confessando um grande amor. Oh, pequenina flor. Quero ser sua alegria, te acordar toda manhã. Quero ser a sua sorte, seu pequeno talismã. Quero flagar os teus lábios, confessando um grande amor. Quero acorrentar-me entre os elos. Quero ser um abraço, seu pequeno talismã. Quero teus desejos paralelos aos desejos meus. Quero explodir teus sentimentos como um vulcão. Ah, eu quero ser um barco em calmaria no seu coração. Quero ser sua alegria, te acordar toda manhã. Quero ser a sua sorte, seu pequeno talismã. Quero flagar os teus lábios, confessando um grande amor. Oh, pequenina flor. Quero ser sua alegria, te acordar toda manhã. Quero ser a sua sorte, seu pequeno talismã. Quero flagar os teus lábios, confessando um grande amor. Oh, pequenina flor. Quero flagar os teus lábios, confessando um grande amor. Quero ser seu pequeno talismã. Quero ser sua alegria.